De volta com o cenário político, nesta quarta-feira a gente está conversando com o vereador Tony Fernandes, do Solidariedade. Estamos falando sobre a avaliação, hoje que aconteceu, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara de Mossoró sobre as emendas ao orçamento 2023 do Executivo. Então, tem polêmica no programa de hoje. Participe do programa através das nossas redes sociais, o Twitter, o nosso WhatsApp também e o Instagram disponíveis aí para você interagir com o nosso convidado no programa de hoje. A gente traz agora uma reportagem séria, grave. Uma operação de fiscalização do trabalho, iniciada no último dia 15 de novembro, já resgatou 30 trabalhadores submetidos a condições análogas às de escravos na região oeste do Rio Grande do Norte. Alguns trabalhadores não tinham banheiro, água potável e dormiam embaixo de árvores. A ação já fiscalizou 10 estabelecimentos até agora, sendo duas frentes de trabalho nas áreas de Carnaúba, no município de Upanema, uma pedreira, em Felipe Guerra, e duas salinas, na cidade de Grossos. Ao todo, foram 20 trabalhadores resgatados do trabalho em áreas de Carnaúba, 4 na pedreira e 6 na salina. Os trabalhadores resgatados viviam em péssimas condições de trabalho, vida e moradia. Parte deles vivia alojada em barracos de lona, outros em barracos de madeira, alguns em alpendres improvisados e a maioria dormia embaixo de árvores, no meio do mato, sem cama, sem armários, sem instalação sanitária, sem lugares para preparo de alimentos e sem água potável. A fiscalização constatou ainda que os trabalhadores não recebiam cuidados relacionados à saúde, como a realização de exame médico admissional. Não tinham contato com material de primeiros socorros, além da falta de equipamento de proteção individual. Todos os trabalhadores encontrados estavam sem registro em carteira de trabalho. E o GEFM descobriu outros 35 trabalhadores também sem registro em carteira. Existem regiões, que pode ser o caso daqui, que já é meio que cultural, né? Você explorar os trabalhadores dessa forma. Nós notificamos os empregadores para fazer o pagamento das verbas decisórias desses trabalhadores, o que já foi feito. Todos eles receberam os direitos devidos, desde a data da admissão até a retirada deles do local. E eles também vão receber três meses de seguro-desemprego, que é um seguro-desemprego especial que nós da fiscalização emitimos. E são três parcelas de um salário mínimo. E além disso, eles vão ser acompanhados pelo município, pelo CRAS, de onde eles residem, para se inserir em programas políticas públicas que tem no município. Já os empregadores, eles foram autuados, né? Nós da Auditoria Fiscal do Maravilha emitimos os autos de infração. Agora eles vão ter o prazo para a defesa. E após essa defesa vai ser gerada uma multa, caso o autos de infração seja procedente. E além disso, além da infração administrativa, eles são pacíficos de responder criminalmente. Pois é, que situação, gente. Ainda tem gente que pratica esse tipo de crueldade hoje, né? Não é um trabalho escravo, Alívanus, mas, como bem diz o termo, análogo à escravidão, porque não oferece qualquer condição para esses trabalhadores exercerem o seu trabalho de forma saudável e nem com qualquer direito que estas pessoas têm já adquiridos, né? Então, parabéns ao trabalho aí dos auditores fiscais que estão realizando essa operação aqui na região oeste. É importante a denúncia, viu, Carol? Então, através mesmo da polícia militar, através da polícia civil, enfim, de autoridades, é possível fazer este tipo de denúncia para que aconteça essa fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, que mais ações desta, desta que foi mostrada aí, possam acontecer, não só aqui na nossa região, mas em outras tantas que existem este tipo de trabalho. Você ainda vai acompanhar mais detalhes sobre este caso amanhã no Jornalismo TCM. Você vai ver reportagem completa sobre o assunto. Vamos agora continuar nossa conversa com o vereador Tony Fernandes. Vereador, o senhor falava no bloco anterior sobre a questão da justificativa. Inclusive, os vereadores Lucas das Malhas e Marcute da Maísa publicaram hoje um vídeo em suas redes sociais explicando que realmente essas emendas haviam sido rejeitadas por erros formais, por erros de inconstitucionalidade. O senhor disse que chegou lá e quando soube que suas emendas haviam sido rejeitadas, perguntou que erros formais foram esses. Quais foram as respostas? Infelizmente, eles se levantaram, não quiseram apresentar quais foram os erros. Eu pedi para reavaliar, para que a comissão reavaliasse, mostrasse realmente onde estavam os erros formais que eles estão falando, felizmente se levantaram e saíram do plenário. Saíram da reunião. Isso não é uma postura de uma comissão, primeiro ponto. Segundo ponto, não houve nenhum tipo de desrespeito às comissões, é o contrário. Todas as emendas foram passadas pela equipe técnica da Câmara Municipal. Em todas elas, houve a análise prévia de todos os técnicos da própria Câmara Municipal e que consideravam as emendas legais. E eu digo mais. Qual é o critério utilizado para dizer que uma emenda está com vício de iniciativa ou tem erro de formalidade quando é o mesmo critério apresentado no ano anterior que a própria comissão, com os mesmos membros, aprovaram todas? Aprovaram todas. Eu tenho emendas que são quase iguais ao ano passado. Eu tenho uma emenda para a Pai Mossoró, um exemplo. Eu mandei 10 mil reais, eu fui 15 mil ano passado. Esse ano eu estou mandando mais 15 mil. Eu não alterei quase nada na emenda. A emenda é igual. Foi lá apresentada e foi passado ano passado. Qual foi o critério novo que eles utilizaram? Qual é o erro de formalidade que aconteceu agora e que não existiu há um ano atrás com a mesma comissão? E eu digo mais. É uma aberração você reprovar as emendas impositivas como eles querem fazer. O plano é esse. O circo foi armado a mando do prefeito Alisson. Eu digo isso, Vanduvo. Vereador, eu não entendi porque, como o senhor disse, é uma emenda impositiva. Então, é uma emenda do vereador. Que já está o recurso específico para ser destinado. O recurso já existe já, na lei, em lei, na lei orgânica, que esse recurso tem que ser destinado pelo vereador. Mas se, havendo algum tipo de contestação por parte da comissão, ela não pode ser corrigida? Era para ser corrigida. O problema é que a Câmara Municipal não regulamentou. No Congresso Federal, se tiver algum problema de formalidade, automaticamente, o parlamentar tem acesso à sua emenda, que é o primeiro ponto que eu não tive, ele tem acesso à sua emenda para fazer a correção. Isso é uma correção mínima. É uma correção formal. É uma correção mínima. Em havendo erro. Em havendo erro. Como a gente viu, vários vereadores foram de completo. acabaram rejeitando todas. E o objetivo é levar para o plenário e ser reprovadas. E assim o vereador não tem o direito de encaminhar a emenda. É uma aberração. Hoje à tarde, inclusive, eu entrei em contato com a Câmara Municipal do Natal. Nunca aconteceu na história da Câmara Municipal do Natal se reprovar uma emenda impositiva de um vereador. E por que o senhor joga na conta do prefeito? Eu jogo na conta do prefeito porque há todo tempo ele jogou contra as emendas impositivas. Desde não cumprindo o direito dos vereadores de encaminhar essas emendas, quando os vereadores encaminharam e ele não pagou as emendas, a gente já faz um ano que a gente encaminhou essas emendas e ele não paga as emendas, mesmo a gente insistindo, tem entidades de causa animal que vai fechar as portas porque não recebe essas emendas. Também teve a LDO, que o prefeito mandou lá no artigo, dizendo que o vereador não tem direito às emendas livres, que é constitucional, inclusive. A gente está tratando de matéria constitucional. Não é um favor do Executivo. É um direito adquirido, é um direito certo ali do parlamentar. Isso acontece no Congresso Nacional, acontece nas Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais e aqui em Mossoró não é diferente. Então, por isso que eu boto na conta, porque há uma clara orientação para a bancada barrar essas emendas, até porque, ano passado, esses mesmos critérios não foram apresentados e agora foram. Então, a todo tempo, foi criado armadilhas para que a gente não tivesse acesso a essas emendas impositivas. E a gente só conseguiu acesso a essas emendas impositivas livres depois de uma mobilização na Câmara Municipal. Vereador, ontem o líder governista, Genilson Alves, esteve aqui no cenário político e sobre essas emendas não pagas, a gente trouxe uma reportagem, ouvimos o senhor ontem, lá na Câmara Municipal, e essas emendas referentes a 2022 não pagas, ele disse que algumas já tinham sido pagas, não especificou quais, mas disse que o prefeito iria pagar até dezembro, até o final de dezembro. O senhor tem alguma informação sobre isso? Olha, até agora eu não tenho nenhuma informação. A única informação que hoje a gente tem, a partir da reunião hoje, do circo que foi chegada a montar na Câmara Municipal, é que há um intuito claro, da bancada do prefeito e da prefeitura, do Palácio da Resistência, de manter a Câmara Municipal de joelhos, como sempre foi. Isso eu disse, inclusive, na reunião da comissão. O que os vereadores estão fazendo é deixar, mais uma vez, a Câmara de joelho para o prefeito de plantão, seja Alisson, seja Rosalba, seja qualquer um que passe. A Câmara Municipal é um poder independente. E o vereador, ele deve ter a autonomia de mandar suas emendas impositivas. E como eu estava falando, eu nunca vi um deputado federal deixar de mandar sua emenda impositiva. Eu nunca vi um deputado estadual deixar de mandar sua emenda impositiva. Eu nunca vi um vereador de Natal deixar de mandar sua emenda impositiva. e no país de Mossoró, que onde o prefeito diz que é a mudança, está fazendo com a sua bancada, faça a derrubada de todas as nossas emendas impositivas, que é um direito do vereador e vai beneficiar, vai beneficiar centenas de entidades, de pessoas que precisam realmente desse recurso. No caso, o senhor diz que todas as suas emendas foram derrubadas. Sim. E o senhor fica sem emenda impositiva? É o que está previsto. O que eu vi no regimento é que agora o próximo passo é botar no plenário e fica à mercê da maioria que é ligada à prefeitura. Então, se a maioria ligada ao prefeito quiser derrubar todas as emendas, vai derrubar todas as emendas. E aí eu fico sem emendas impositivas, não só eu, como vários vereadores, inclusive não só de oposição, mas de situação. Também várias emendas de situação, dos vereadores de situação, eu percebi que teriam sido derrubadas, o que a gente considera completamente ilegal. E agora a gente saiu de uma reunião com vários advogados, a gente já está ajuizando essa ação para rever essa situação. E infelizmente, por culpa da bancada da prefeitura, por culpa do executivo do município que tenta manipular a Câmara Municipal, mais uma vez a gente pode ficar sem orçamento esse ano e ser aprovado só no próximo ano. Vereador, uma outra questão que também foi questionada, uma questão que foi questionada pela oposição, o vereador Francisco Carlos apresentou, os demais subscreveram, foi sobre o teto do remanejamento da prefeitura. Como ficou a avaliação dessa emenda na comissão hoje? Olha, olha, essa emenda também eu não tive como ter acesso a ela, porque quando eu cheguei, automaticamente houve uma pressa para terminar, estavam lendo algumas emendas impositivas que faltavam, acho que faltavam mais uns quatro vereadores, ou era cinco, eles terminaram isso, eu pedi para reavaliar minhas emendas, inclusive não consegui, eles se retiraram e saíram, então eu não tive como saber como ainda ficou essa emenda, infelizmente a gente não teve acesso. Então amanhã eu estarei na Câmara Municipal, exigindo inclusive uma ata da reunião, de tudo que foi discutido, de ponto a ponto, se existiu ilegalidade, se não existiu, vou arrolar inclusive os técnicos da Câmara para saber que tipo de análise foi essa, de cada emenda, inclusive, vai se arrolar dos vereadores, vai se arrolar todos, para que a gente acabe de vez com a politicagem que existe em relação a essas emendas impositivas. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político e sua participação.